para as bofias não não veio o meu arpa o meu ar não passava por bofio parece daqueles só tão lá só para apontar e oi a paisano e você a paisano aquilo só para cá passa e olha os que apanham tudo a investigação tu és a investigação na coisa cabelinho não é não é aí diz logo um metro e 90 tem cabelo desta cor tem isto é só escrever que medo a passar por lá é a não vai lá vai lá fazer o que é a papo isto também não sei eu tenho que o bico velho se pode ir à minha zona até comigo não passa nada se fosse eu queria que eu trouxesse uns adidas Superstar um adidas Superstar para não ver miss andas tudo que achas que era preferível estar com um Superstar do que com isto adidas Superstar é o meu tênis favorito vê lá como é que falas com o Adidas Superstar uma tropa que quis falar do Adidas Superstar não é só porque eu curto mais este é o que o Adidas Superstar aquela com a parte da frente rija sabes sei sei com eu que eu já tive eu já tive input eu tive Superstar eu já tive esse tênis é meu tênis favorito faz-me quer dizer a mim que este tênis é mais bonito que o Superstar o Adidas estás a faltar ao respeito ao Lisboa Fashion tu meu troço não é possível não estou dizendo que ela é feia mas o Adidas é mais bonito é mais bonito olha estás a perceber meteram o tênis verdadeiro o meu favorito mas é o todo de uma cor ou é todo preto ou todo branco é impossível esse tênis tu achas mano é uma coisa simples bonita quando para mim quando mais simples for mais bonito é a ver olha aí mete umas corzinhas para ele ver metes as cores pau não este tem sola grande isso aí que é o de mulher tem sola grande olha está a perceber o que eu quero dizer com letras douradas e que clássico onde tu foste tu podes ir fazer um casamento com fato e metes esse tênis e pode ir com o fatinho é os únicos tênis tu podes usar assim com fato é o Adidas Superstar e o Air Force e o Air Force mas eu sou mais Air Force do que Superstar pronto agora o que eu quero dizer com isso está a perceber olha aí não isso aqui é a minha então aqueles cortes ali são dentes isso é tua coleção irmão isso aqui não é teu aqui é teu é meu é meu então estes estão ali então tu tens New Balance tu tens aqueles ali estão ali à frente esquece lixo aqueles que estão ali à frente daqueles ASICS aqueles ali não não me zoom lixo isso tudo isso faz favor até aqueles a ti o último ASICS deixa o que está a seguir lixo o New Balance mas em cima ou em baixo estamos em que fila no de cima ok no de cima tem o ASICS no de cima o outro é para lixo o New Balance deixa deixa até ao final deixa ok o que está à frente aos New Balance esses aí também os da esquerda odeias o que está ao lado do New Balance tipo em baixo aqueles que estão entre os Nike e os New Balance odeias esses esse aí lixo esse Nike está ao lado Super Danger os outros estão à frente também que eles estão aqui lixo já lixo este aqui lixo já não tira já eu levo já para baixo